Oi alunos, como vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Aileide, professora de português. Essa aula é direcionada ao oitavo ano, aula 21, e hoje faremos a correção das questões propostas na aula anterior sobre adjunta adnominal e adjunta adverbial. A primeira questão se encontra na página 52 do livro, volume 2. Leia o trecho a seguir sobre a campanha Vidas Negras, da ONU, e responda as questões. No Brasil, 63 pessoas negras são assassinadas todos os dias. Jovens do sexo masculino são as maiores vítimas dessa violência. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. É hora de encarar os fatos. O racismo está na raiz desse problema. Você também é responsável por essa mudança. A juventude negra precisa ser respeitada e se integrar à sociedade sem discriminação. 23 minutos, vidas interrompidas, famílias destroçadas. A letra A. A que substantivos os termos destacados se referem? Vamos voltar ao texto. Em destaque temos negras, refere-se a pessoas. Todos e os, refere-se a dias. Do sexo masculino, refere-se a jovens. As e maiores, refere-se a vítimas. Então, os substantivos a que os termos destacados se referem? São pessoas, dias, jovens, vítimas, jovem, fatos, racismo, mudança e juventude. Letra B. Qual a relação entre esses termos e os substantivos a que se referem? Esses termos são adjetivos, tem locução adjetiva, tem pronome e tem artigo. Essas classes exercem a função de adjuntos adnominais. Então, esses termos caracterizam ou determinam o substantivo ao qual se refere? Letra C. Esses termos se ligam aos substantivos por meio de verbos? Não. Ligam-se diretamente ao substantivo. São adjuntos adnominais e o adjunto adnominal aparece ao lado, ligado de forma direta a esse núcleo, que é o substantivo. A segunda questão se encontra na página 54 do livro, volume 2. Releia mais um trecho da notícia estudada no início da unidade. Durante a infância, a administradora se achava feia por não ser branca e não ter os cabelos lisos. Agora, o preconceito se estendia também ao seu filho. Letra A. Identifique nesse trecho quais palavras ou expressões indicam circunstâncias de tempo. De tempo, temos aqui a expressão durante a infância e também temos agora, certo? Nossa resposta, as expressões são durante a infância e agora. Letra B. O emprego dessas palavras revela uma impressão sobre o preconceito percebida pela mãe. Que impressão é essa? Veja, se analisarmos as expressões que indicam tempo, que são adjuntos adverbiais, durante a infância remete a um tempo passado e agora remete a um tempo presente. Então, a impressão revelada pelo uso dessas expressões é a de que a situação não melhorou, o preconceito não acabou. Pelo contrário, ele continua presente na sociedade. Questão, página 59 do livro, volume 2. Teste seus conhecimentos. Para responder a questão a seguir, você deve refletir sobre a função dos adjuntos adverbiais, na composição dos enunciados, além de reconhecer que eles indicam determinadas circunstâncias relacionadas ao processo verbal. Os adjuntos adverbiais, nós já estudamos isso, eles acrescentam circunstâncias ao verbo, são termos acessórios. Leia a questão e, prestando atenção à expressão em negrito, responda as perguntas que acompanham cada uma das alternativas. Por fim, indique a correta, isto é, a única opção em que a resposta tenha sido sim. Vamos à questão. Na frase, para a realização das provas do concurso, chegamos no ônibus das sete. Observe o trecho destacado. A expressão destacada refere-se a, letra A. Adjunto adverbial de meio, vamos à pergunta. Na expressão no ônibus das sete, há apenas um adjunto adverbial que indica o meio utilizado para o deslocamento do sujeito da oração. Na expressão no ônibus das sete, temos duas circunstâncias. No ônibus, chegamos no ônibus, é o meio utilizado para a realização dessa ação. E, das sete, remete a tempo, o tempo desse processo verbal. Então, a letra A, resposta é não. Vamos à letra B. Adjuntado adverbial de tempo, a pergunta. Na expressão no ônibus das sete, há apenas um adjuntado adverbial que indica a circunstância de tempo. Nós já vimos que não há apenas um, então nossa resposta é não. Adjuntado adverbial de lugar, na expressão no ônibus das sete, há um adjuntado adverbial de lugar que indica para onde o sujeito da oração se desloca para realizar a prova. Também não. Já vimos que há mais de um adjuntado adverbial nessa expressão. Letra D. Adjuntado adverbial de modo, na expressão no ônibus das sete, há um adjuntado adverbial que indica o modo como o sujeito da oração chega para a realização da prova. Adjuntado adverbial de lugar, na expressão no ônibus das sete, há um adjuntado adverbial no ônibus que indica meio e uma locução adverbial, uma expressão da sete, que indica tempo. Então, nossa resposta é sim. Temos uma ideia de meio e uma ideia de tempo. Então, nossa resposta é letra E. Questão 1 e 2 de gramática, página 390 do livro, volume 2. A primeira questão. O adjunto adnominal é o termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Em qual dos itens destacados há um termo cuja função é acessória? Vamos procurar um adjunto adnominal. Lembrando que esta função é representada por um artigo, um adjetivo, locução adjetiva, pronome e numeral. Letra A. É uma comunidade boa. Temos um verbo de ligação, provavelmente aqui temos um predicativo. Comunidade é núcleo desse predicativo, representado por um substantivo. Então, aqui não temos adjunto adnominal. Na letra B. Repousava no sofá ao relento. Repousava no sofá, dá uma ideia de lugar. É uma adjunta adverbial. Tem como núcleo sofá, que é um substantivo. Também não temos aqui esse adjunto adnominal. Faz a mulher e o companheiro. Observe que o termo em destaque, companheiro, está acompanhado do artigo. Então, temos um substantivo, também não é adjunto adnominal. Cuja renda familiar mensal é inferior a R$70,00 por pessoa. Termo destacado, familiar. Familiar, que se refere à renda. Renda é substantivo. Familiar é um adjetivo. Adjetivo exerce a função de adjunto adnominal. Então, acho que encontramos a resposta. Na letra E. Temos quando o povo encontrou com ela e, coitada, a cachorra. A cachorra, cachorra é substantivo, não exerce função de adjunto adnominal. Então, a nossa resposta é letra D. Vamos à segunda questão. O adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, modificando o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. No trecho, quando o povo encontrou com ela e, coitada, a cachorra, no conjunto palmeiras, em Fortaleza, ontem, à tarde, os elementos destacados são adjuntos adverbiais que indicam respectivamente. Em destaque temos em Fortaleza e ontem. Lugar e Tempo. Alternativa que se encontra na letra A. Resposta letra A. Vamos exercitar um pouco mais. Classifique os adjuntos adverbiais destacados nas orações. Na letra A, nós temos conversamos sobre a reunião. Aqui nessa oração sujeita desinencial, nós, nós conversamos. O verbo aqui foi usado como intransitivo, não pede complemento. Sobre a reunião é o assunto sobre o qual conversamos. Então, a ideia aqui, a circunstância, é de assunto. Letra B. Talvez seja melhor mudarmos a data do feriado. Talvez é uma palavra que é advérbio, exerce função de adjunto adverbial, expressando uma ideia de dúvida. Letra C. Ela vive para os filhos. Temos aqui o sujeito ela. Vive aqui foi usado como verbo intransitivo. Mas esse viver tem uma finalidade, que é para os filhos. Então, aqui, temos um adjunto adverbial de finalidade. Letra D. Nós iremos ao casamento com certeza. Essa expressão, com certeza, expressa uma afirmação. Letra E. O poço secou com o calor. Sujeito aqui o poço, secou, verbo intransitivo, não pede complemento. Com o calor, o calor é a causa desse processo verbal. Então, nós temos um adjunto adverbial de causa. Mais uma questão. Então, das alternativas que seguem, apenas uma não se encontra corretamente analisada quanto a sua estrutura sintática. Identifique-a. Vamos lá. Letra A. Os animais fugiram do zoológico. Do zoológico, adjunto adverbial de lugar. Se você analisar, sujeitos animais fugiram. A ação de fugir, ela se completa somente com o sujeito. Então, é um verbo intransitivo. Do zoológico, dá uma ideia de lugar com relação a esse processo de fugir. Então, é um adjunto adverbial de lugar. Sim, correta. Letra A. Vamos à letra B. Os animais do zoológico fugiram. Veja que agora esse termo mudou de lugar. E diz que é adjunto adnominal. Se analisarmos, o sujeito é os animais do zoológico. Fugiram vai ser agora o predicado. Então, do zoológico está no sujeito. O núcleo é animais. E do zoológico está caracterizando esses animais. Então, temos um adjunto adnominal. Letra C. Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. Análise aqui. Entusiasmados, adjunto adnominal. Bom, entusiasmados é um adjetivo. Mas o adjetivo não exerce função somente de adjunto adnominal. Então, temos que analisar. Os alunos é o sujeito. Deixaram o colégio entusiasmados é o predicado. Temos o verbo deixaram. Deixaram o quê? Deixaram quem? O colégio seria o objeto direto. Entusiasmados é uma característica dada aos alunos. Então, veja só. Característica do sujeito alunos, mas que se encontra lá no predicado. Esse termo exerce a função de predicativo do sujeito e não de adjunto adnominal. Então, essa análise não está correta. Vamos às outras alternativas verificar se estão corretas. A garota chegou em casa apressadamente. Apressadamente, adjunto adverbial de modo. Correto? Grande parte dos adverbios de modo, dos adjuntos adverbiais de modo, tem essa terminação mente. Então, apressadamente é o modo como a garota chegou. Correta a análise. E letra E. Veja que eufórico faz parte do sujeito. O sujeito, o pai eufórico, o predicado, socorreu a criança. Que esse adjetivo se refere-se a pai. Então, é um adjunto adnominal. Está ligado diretamente a esse núcleo. Caso essa palavra, esse adjetivo, estivesse separado por vírgula, tudo mudaria. Esse eufórico passaria a exercer a função de predicativo do sujeito. Mas, na situação, é adjunto adnominal. Questão correta. A única que não se encontra analisada corretamente é a letra C. Última questão. O adjunto adverbial relaciona-se com a circunstância por ela expressa. Assinale a alternativa que indica a frase que contém um adjunto adverbial de causa. Letra A. Jamais duvide de Deus. Temos aqui o verbo, que é transitivo e indireto, duvide. O sujeito aqui está desinencial. Duvide de que ou de quem, de Deus, é o objeto indireto. E temos essa palavra, jamais, que apesar dela ter um sentido negativo, é um adverbio de tempo. Letra B. Mande a carta pelo correio. Também é um verbo com sujeito desinencial. Verbo no imperativo. Mande o quê? A carta. Qual é o meio? Pelo correio. Pelo correio indica meio, então. Não temos adverbio, adjunto adverbial de causa aqui. Vamos à letra C. Devido ao mau tempo, não saiu de casa. Temos aqui a ação verbal, processo, que é sair. Não saiu de casa. Qual foi a causa disso? Devido ao mau tempo. Essa expressão indica causa. É um adjunto adverbial de causa. Então, a resposta, letra C. Hoje, corrigimos algumas questões sobre a adjunta adnominal, adjunta adverbial. Exercitamos um pouco mais o que aprendemos. Próxima aula, respondam o de olho na construção dos sentidos sobre o texto A, questões 1 a 6, sobre o texto B, 1 a 3. Esse estudo de interpretação já começamos em aulas anteriores. Está na página 46 e na página 47 do livro, volume 2. Não deixem de fazer as atividades. Continuem estudando. Cuidem-se. Até a próxima aula. Última questão. O adjunto adverbial relaciona-se com a circunstância por ele expressa. Assinale a alternativa que indica a frase que contém um adjunto adverbial de causa. Vamos analisar. Letra A. Jamais duvide de Deus. Temos aqui um verbo que é transitivo indireto, pede um objeto indireto, duvide de quem ou de que, de Deus é esse objeto indireto, o sujeito desse verbo está desinencial e jamais é uma circunstância de tempo. Embora a palavra jamais tenha sentido navegativo, mas ela é uma adjunta adverbial de tempo. Então, não é a letra A. Vamos adiante. Letra B. Mande a carta pelo correio. Temos um verbo transitivo direto, também tem sujeito desinencial. Mande o quê? A carta. Pelo correio é o meio pelo qual essa ação vai se dar. Então, também não é a letra B. Letra C. Devido a mau tempo, não saiu de casa. Temos aqui o processo verbal, saiu, também com sujeito desinencial. Temos uma circunstância de negação, não, e essa expressão devido ao mau tempo. Por que não saiu de casa? Devido ao mau tempo, a causa, a razão pela qual não saiu. Sendo assim, a letra C tem a adjunta adverbial que expressa uma ideia de causa. Nossa resposta é a letra C. Hoje, fizemos a correção de questões sobre adjunta adnominal e adjunta adverbial, conteúdos estudados em aulas anteriores. Espero que tenham compreendido. Não deixem de estudar, continuem persistindo. E para a aula 22, respondam o De Olho na Construção dos Sentidos, sobre o texto A, questões 1 a 6, e sobre o texto B, questões 1 a 3. Essa atividade está nas páginas 46 e 47 do livro, volume 2. Bom estudo, cuidem-se, até a próxima aula.